Colégio Marista de Carcavelos 50 anos a dar vida ao sonho de Champagnat A 2 de janeiro de 1817, Marcelino Champagnat funda a Congregação dos Irmãos Maristas em Lavalá, Arquidiocese de Lyon, França. Tem como objetivo evangelizar através da educação das crianças e dos jovens, ilustrado pelo lema Formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. A 6 de junho de 1840, dia do falecimento de Marcelino Champagnat, a Congregação conta já com 280 irmãos e 40 escolas maristas. A grande expansão das escolas maristas acontece sobretudo a partir dos finais do século XIX. E por volta de 1935, os irmãos encontram sejá nas Américas do Norte e Sul, África, Europa, Ásia e Oceania. Em Portugal, os Irmãos Maristas fundam a sua primeira escola em outubro de 1947, na Rua da Estrela, em Lisboa, denominada inicialmente Colégio Champagnat e mais tarde, Externato Champagnat. Esta instituição começa com apenas cerca de 30 alunos e, três anos mais tarde, conta já com duas centenas. Mais tarde, em 1950, os irmãos abrem um internato na Quinta da Vila Formosa, junto ao aeroporto, a que chamam Colégio Champagnat. Por volta de 1960, as instalações do internato na Vila Formosa tornam-se por demais exíguas, o que leva a equacionar um projeto mais adequado, que vá ao encontro das exigências pedagógicas e vivenciais dos alunos. A concretização deste projeto, uma escola com melhores condições, vem a dar-se num lugar privilegiado da linha do Estoril, Carcavelos. Nos primeiros anos da década de 60, fazem-se os primeiros estudos para a concretização da obra. A 8 de outubro, concretiza-se o projeto. O Colégio Marista de Carcavelos torna-se uma realidade. Nos três primeiros anos, o Ministério da Educação concede apenas ao Colégio funcionamento a título provisório. Só mais tarde, em 23 de outubro de 1969, é concedida à Congregação Marista o alvará para o funcionamento de um estabelecimento de ensino particular, denominado Colégio Marista de Carcavelos, com a lotação máxima de 768 alunos, os quais 240 poderiam ser internos. Vários são os diretores que deixam a sua marca na história do nosso colégio. Ao longo dos anos, a família Marista cresce. Em 50 anos, o número de alunos aumenta exponencialmente. O número de professores aumenta significativamente. Em 1965, colaboravam com os Maristas 15 auxiliares. Hoje, o corpo não docente é constituído por 77 colaboradores. No início, o corpo docente era constituído maioritariamente por irmãos Maristas. Maristas, existiam apenas seis professores leigos, de entre eles duas professoras. Ao longo dos anos, foram muitos os irmãos Maristas que fizeram deste colégio a sua casa, enriquecendo esta grande família. Estão eternizados na memória de todos os que tiveram o privilégio de com eles conviver e de eles receber a maior herança de todas, a sua presença e dedicação, o seu exemplo e a sua fé. A Música A Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL Em nossas histórias, há capítulos que se destacam. Páginas povoadas de espaços perfumados, tempos fascinantes, personagens únicas e ações inesquecíveis. A nossa história também é assim. O Colégio nasceu e com ele o nosso projeto educativo, redigido em 1967 pela própria comunidade educativa e fundamentado no Ideário Marista. A década de 70 vem encerrar o regime de internato, a abertura das portas a alunas e a autorização do uso livre de traje civil pelos irmãos. Os pátios internos e as estradas de acesso ao Colégio são finalmente alcatruadas, mas chegam-se tempos difíceis com a tentativa de ocupação das instalações do Colégio, em junho de 1975, no âmbito do processo revolucionário em curso. O Colégio Marista acaba por se ver circunscrito a apenas dois pisos do atual primeiro ciclo, sendo o resto o edifício destinado ao funcionamento da Escola Secundária de Carcavelos. As paredes construídas em 1975, para separar os dois estabelecimentos de ensino, só são derrubadas muitos anos mais tarde, em 1986. É gradual a recuperação da totalidade do edifício, e longa também a sua restauração, dado o estado lamentável em que o edifício se encontra. O espaço do Colégio triplica e, aos poucos, recuperam-se todos os níveis de ensino. 1989 é um ano marcante. O ensino secundário, acerrado desde a cedência de parte das instalações ao Ministério da Educação, é reaberto, ultrapassando o Colégio, pela primeira vez, o milhar de alunos. E, a aluna Cristina Homem da Conceição, é eleita a primeira presidente da Associação de Alunos do Colégio Marista de Carcavelos. Logo de seguida, entramos no ano comemorativo das Bodas de Prata. Em 1990, o Colégio comemora os seus 25 anos. São vários os projetos de índole cultural, como os famosos concursos de declamação e de leitura. Um novo fôlego instala-se. Em 1992, as Olimpíadas Maristas são relançadas, alcançando um sucesso tal que perduram até aos dias de hoje. Em 1995, aparece uma publicação intitulada Maré Nova, a expressão do projeto educativo, que adota posteriormente, com o aparecimento do setor de comunicação audiovisual, o nome Jornal Marista. Este boletim educativo é fruto de um esforço conjunto de professores e alunos e espelha as atividades mais importantes desenvolvidas no Colégio. Folheando as suas páginas, encontramos histórias memoráveis, sorrisos partilhados e momentos únicos, justamente eternizados. Consolida-se também a solidariedade, com um projeto organizado, com comissão responsável. Vão aparecendo várias iniciativas neste âmbito, tão característico da identidade marista. Os 50 anos da obra marista em Portugal são comemorados em 1997. Também este, um ano marcante. Aposta-se na abertura dos 3 anos do ensino secundário, na construção de um novo edifício para o pré-escolar. O projeto Coménios conhece muito sucesso, com um frutífero intercâmbio entre os alunos maristas de Atenas e os alunos do Colégio Marista de Carcavelos. Em 1999, chega um momento há muito esperado. A canonização do padre Marcelino Champagnat pelo Papa João Paulo II é um momento vivido intensamente por toda a comunidade educativa. Elegem-se os corpos sociais da Associação de Antigos Alunos do Colégio. E se os pais dos alunos são elementos fulcrais na comunidade educativa com a Associação de Pais, também o são os avós. Nasce então o Clube dos Avós, que conta com um grupo de avôs e avós inérgicos e cheios de vontade de transmitir aos mais novos lições de vida tão importantes como as lecionadas em aula. Novo Século Vida Nova Realizam-se os primeiros dias de turma, renovam-se a biblioteca e os laboratórios do Colégio, ampliam-se os espaços para atividades de complemento curricular, gabinetes de atendimento e salas de aula e concretizam-se magnificamente projetos da área escola, como a inesquecível Feira Medieval. São instituídos os primeiros prémios de mérito que distinguem alunos excepcionais no âmbito científico, comportamento e empenho, desportivo e vivência dos valores maristas. Muitas são também as iniciativas de âmbito cultural que lançam as suas sementes. Com a viragem do século, surge ainda o Anuário, cujo objetivo é conservar na memória os protagonistas que todos os dias constroem a identidade do nosso Colégio. E aparece também o lema do Ano Letivo, sempre desafiante e inspirador. Os primeiros lemas têm um cunho próprio, escolhidos no seio dos Colégios Maristas Portugueses. Depois surgem a partir da província Compostela, unificando a atuação de vários centros educativos. Simples, mas muito fortes na mensagem veiculada, norteiam toda a atuação da comunidade educativa, a qual, com muita imaginação, criatividade e sucesso, dá vida aos sucessivos lemas através das inúmeras e interessantes atividades desenvolvidas. Em 2003, conclui-se a construção do tão esperado auditório, que receberá, no ano letivo seguinte, as quartas Jornadas Pedagógicas Maristas. Este é também o ano em que se inicia outra atividade com muito sucesso. A Festa da Música, património da tradição cultural do nosso Colégio, que muito herdou do seu antecessor o Festival da Canção. A caderneta do aluno do Ministério da Educação funde-se com o Livro dos Bons Dias e nasce a conhecida Agenda do Aluno. 2005 é um ano de novidades. Aparece o novo logótipo dos Maristas, que nasce com o objetivo de unificar, numa imagem única, toda a congregação dos Irmãos Maristas, ao nível da Europa. A farda é introduzida no primeiro ciclo e é inaugurada à página web do Colégio. O hino do Colégio Marista de Carcavelos aparece em 2006, ano em que se comemoram os 40 anos da instituição, redigido pela professora Maria do Anjo e pelo então diretor António Lial. Se na altura foi novidade, hoje em dia toda a criança do Colégio canta de cor e com emoção as palavras simples e em tudo condizentes com a identidade marista. A quinta pedagógica do Irmão Costa nasce. Uma homenagem ao Irmão Costa, irmão muito querido por todos e sempre lembrado com saudade. Uma década passada, desde o início do século, introduz-se o cartão eletrónico no quotidiano do Colégio e inaugura-se o pavilhão Chimno Desportivo com muita satisfação e orgulho. A comunidade educativa é também presenteada com uma capela renovada, com um painel único, intervenção artística do Irmão José Santa Marta, intitulado A Jesus por Maria. Os grupos de jovens cada vez têm mais procura, desde a caminhada, passando pelo animar ou pela marcha. Longos anos a criar espaços de companheirismo, de entreajuda, de partilha e de vivência da fé no dia-a-dia do Colégio. A catequese e as celebrações dos sacramentos fazem parte integrante da história do Colégio, que prepara cuidadosamente o caminho na fé. Pais, alunos e professores unidos partilham momentos marcantes. Paragem obrigatória também no desporto, uma vez que uma mente sã requer sempre um corpo são. São imensas as modalidades que fizeram história no nosso colégio e nas quais se apostou. Desde as mais conhecidas, como o futebol, voleibol, handball, atletismo ou básquet, até às menos divulgadas, como o corfobol e, em particular, o espiribol. Quem não se lembra da dedicação do irmão Torres a este grande jogo com imenso sucesso entre os alunos? do irmão Torres As atividades extracurriculares desempenham um papel importante no desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos. São já cerca de 30 as atividades extracurriculares, desportivas ou culturais que os alunos podem frequentar, complementando a sua formação. As audições de música sempre foram uma constante ao longo da história do colégio, sendo perpetuadas hoje em dia pela Escola de Música São Marcelino Champanhar. O encontro dos Centros Maristas em Fátima tornou-se paragem obrigatória, momento assinalado todos os anos no calendário de muitas famílias. Horas de ensaio para que tudo corra bem. A peregrinação, o convívio, a festa, as faixas orgulhosamente exibidas, tudo se conjuga na perfeição para ir ao encontro de Maria, a boa mãe, sentindo verdadeiramente o que significa ser marista. No ano letivo 2015-2016, comemora-se o cinquentenário do Colégio Marista. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. A comunidade educativa perpetuará esta obra, tradução de vontade divina e concretização de um sonho há muito sonhado, há muito querido. Seguiremos vivendo o sonho de Champanhar, pelo tempo que for preciso e que Deus quiser, desenhando nas folhas brancas por preencher a história ainda por contar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Colégio Marista de Carcavelos 50 anos a dar vida ao sonho de Champanhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL